A Lava Jato é uma instituição importantíssima para a história do Brasil e por causa disso as gravações que foram feitas com o ministro Sérgio Moro precisa ser tratada com mais profundidade e menos paixão, com mais seriedade e objetividade. Acho que algumas coisas precisam ser esclarecidas daqui pra frente, como a questão de crimes cibernéticos, o que é crime, o que é crime e outra confusão pra quem não é judista, pra quem não é advogado, vale prova lícita, o que é prova ilícita, o que é que vale e o que é provável. O senhor acha que ele tem que pedir demissão do cargo? Não, acho que ele tem que pedir demissão, acho que ele tem tamanho e a consciência dele e tem um trabalho importante, se vier a ser prova ou alguma coisa, porque ele tem uma prova. Como o cardíaco aí, não existe nenhuma constatação de que essas frases reveladas ou ouvidas são verdadeiras ou não existentes. O que é que o senhor acha da audiência até agora? O ministro tá saindo maior, menor ou da mesma maneira que ele entrou? Não, não da mesma maneira, acho que ele colocou sua posição com muita firmeza, mas evidentemente que tem muita coisa pra acontecer, tem algum medo pra mim.